Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 4 de junho de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. Seu mundo será revestido de um ambiente surreal esta manhã, querido peixes, quando a lua de Sagitário se conectar com Quirom. Concentre-se no autocuidado se tiver dificuldades para se orientar, entendendo que seu corpo pode estar sinalizando que precisa descansar. Sua mente se animará esta tarde, quando Urano se tornar ativo em sua terceira casa solar, e suas conversas poderão ocorrer aleatoriamente. Planeje se divertir com sua melhor amiga ou outra pessoa significativa esta noite, quando Luna manda um beijo para Vênus, oferecendo mais uma chance de riso e romance antes que a semana de trabalho chegue. Você não se sentirá confortável lidando com fatores desconhecidos agora. Portanto, você tentará seguir as estradas testadas e comprovadas, em vez de tentar qualquer abordagem experimental. Novas oportunidades surgirão em seu caminho hoje, mas é provável que você escolha uma com a qual esteja familiarizado, em vez daquela que parece oferecer melhores recompensas. Aproveite este tempo para concluir seus projetos antigos agora. Você é aconselhado a manter seu vigor porque o esforço trará resultados positivos. Pode haver inúmeras oportunidades batendo a sua porta e você é livre para escolher o que atender às suas necessidades. Você pode tomar uma decisão significativa em relação à sua carreira. Durante o dia, você será capaz de realizar uma série de proezas notáveis. Você obterá oportunidades adicionais de desenvolvimento profissional. Você terá sucesso em economizar dinheiro para a sua proteção e a de sua família. Seja mais comunicativo com os familiares para evitar que se sintam negligenciados. Os alunos podem não conseguir dedicar tempo suficiente aos estudos, o que pode afetar temporariamente seu desempenho. Se você se gaba de suas habilidades e realizações, pode se encontrar em um dilema social. Uma oportunidade de viajar para o exterior pode se apresentar, o que seria vantajoso. Mercúrio, o planeta da comunicação, alinha-se com Urano em seu setor de comunicações hoje, querido peixes, e você pode ser extraordinariamente falante e animado. É um ótimo momento para novas ideias ou reviravoltas em uma situação, e você pode se beneficiar de um pouco de refresco mental. No entanto, você tende a pular de um tópico para outro e pode ser mal interpretado. Embora você deva evitar apressar as coisas, a excitação mental e o estímulo ao seu redor hoje são revigorantes. É um momento de notícias empolgantes ou ideias inovadoras, e você pode se entusiasmar com os interesses, estudos e empreendimentos atuais. As comunicações são divertidas e reveladoras. Abra seus olhos para um potencial novo interesse ou canal para aprender e se comunicar agora. Os laços podem ser fortalecidos através do compartilhamento de um sonho ou objetivo. Coloque seu dinheiro onde está sua boca e aposte no número 1 no hoje. A intuitiva lua e Vênus amante do prazer estão se unindo nas partes mais emocionantes de seus mapas para proporcionar a você um dia de diversão e possibilidades que você não quer perder. Vênus está no meio de sua turnê pela sua quinta casa de paixão e criatividade, e este setor do seu gráfico também rege o jogo, então, se a oportunidade de se colocar na frente e no centro surgir, não a recuse. Às vezes, você pode optar por ocupar a posição de intruso, mas hoje esse é o último lugar em que você deveria estar. A lua estará saindo de sua aventureira décima casa de culturas estrangeiras e ampliando horizontes, então será impossível se esconder em um dia como este. Se há algum plano ou projeto que você deseja colocar em ação, vá em frente e comece. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Não deixe o passado te segurar, peixes. Todo mundo tem experiências de trabalho anteriores ou colegas de trabalho que gostaria de poder apagar de sua história pessoal, então você não é exceção a essa regra. Felizmente, você pode usar a quadratura entre Saturno em seu signo e o Sol em Câncer como uma oportunidade de superar seu passado profissional. Em vez de se concentrar em como alguém pode ter imitado seu potencial, você pode olhar para este quadrado como uma chance de se sentir mais autoconfiante com sua autoridade e capacidade profissional. Hoje é um excelente dia de comunicação para você, peixes, e você é encorajado a encontrar harmonia em relação às questões financeiras hoje. Pense no que você realmente quer e vá em frente. Obstáculos podem estar no seu caminho, mas você tem o poder de superá-los. Para onde seu coração está te guiando? Esta é a pergunta a se fazer neste momento. O seu mundo material e o mundo espiritual estão em harmonia. Se não, agora é hora de fazer um importante exame de consciência, peixes. Números da sorte. Seus números da sorte para 4 de junho são 13, 21, 46, 51, 38, 41. Amor diário. Nuvens escuras e tempestuosas se acumulam diretamente sobre nós hoje, peixes. Você pode sentir que o mundo inteiro está pronto para esmagá-lo. Você certamente se sentirá limitado, deprimido e com baixa autoestima enquanto o poderoso sol volta seu olhar ardente para o gelado Saturno, agora orbitando em sua primeira casa solar de identidade e signo do zodíaco. Sua vida pessoal e romântica sofrerá, provavelmente fazendo com que seu outro significativo se sinta frustrado por você estar dando tanto de si para sua carreira e não para eles. Lide com isso com graça e prometa lhes encontrar um equilíbrio melhor em breve. Seus relacionamentos românticos dão sentido à sua vida. Você se sente espiritualmente realizado por meio deles. A lua está em Sagitário e na sua casa Désio convida a refletir sobre essas questões. Os relacionamentos são muito mais fortes quando sentimos que aqueles com quem nos relacionamos compartilham crenças e filosofias semelhantes às nossas. Não quer dizer que você não deva ter diferenças com seu parceiro, pelo contrário, esses poucos dias seriam um ótimo momento para entrar nesse tipo de discussão. Isso permite que você se conecte em um nível espiritual e não apenas emocional. Apenas certifique-se de que você e seu parceiro concordam com os fundamentos da vida, porque seu relacionamento servirá como uma hélice para você se desenvolver onde você busca em sua vida. No trabalho Para os alunos, é um bom dia para aparecer em qualquer exame. O sucesso está brilhando em seu signo. Para os profissionais, você terá um dia positivo no local de trabalho. Os problemas pendentes serão resolvidos. Se você acha que deve ser considerado para uma promoção, é um bom dia para iniciar a conversa com as autoridades de tomada de decisão. A lua está em Sagitário hoje e na sua décima casa. Você se sente espiritualmente realizado no que faz. Isso te conecta a algo maior que você. Isso dá sentido à sua vida. Todas essas são questões relevantes para se refletir hoje. Pergunte a si mesmo o que você precisa em seu trabalho para que todas essas coisas façam parte de sua realidade. É tão fácil manter suas vidas práticas espirituais separadas, mas uma verdadeira vida espiritual é aquela em que o senso de sacralidade e plenitude permeia todas as áreas de sua vida, incluindo sua carreira. Saúde. Recentemente, você fez algumas mudanças para melhor em seu estilo de vida e elas começarão a dar frutos. Você pode vencer uma competição hoje ou pode ter um desempenho melhor do que antes. Sua pele se beneficiará especialmente com as mudanças relacionadas à saúde. Suas espinhas podem desaparecer ou você pode desenvolver um belo bronzeado. Você começará a aparecer e se sentir saudável. Você pode estar se sentindo um pouco emocionalmente sensível durante esse período, peixes. É importante praticar autocompaixão e reservar um tempo para o autocuidado. Tente fazer um pouco de yoga suave ou fazer uma longa caminhada na natureza para ajudar a se firmar. Carregue ou use quartzo rosa para ajudá-lo a se conectar com seu coração e emoções. Comer alimentos ricos em vitamina C, como frutas cítricas e pimentões, ajudará a fortalecer seu sistema imunológico. Família e amigos. O dia será um ato de equilíbrio entre seu trabalho, sua carreira e sua família. Ambos estão ficando bastante exigentes nos últimos dias e você tem atendido a ambos. Mas, será muito difícil fazer isso hoje. Pode parecer que você tem que escolher um ou outro. É melhor concentrar-se nas questões de trabalho agora, embora você tenha que ter tato com sua família. Olhe para você ir! Ninguém pode diminuir sua chama em um dia como este. A intuitiva lua e a romântica Vênus estão se unindo em um trígono amonioso nas partes mais amantes do prazer de seus mapas para proporcionar a você um dia repleto de possibilidades românticas. Vênus passará as próximas semanas em sua quinta casa de paixão e sexo, então você tem a luz verde cósmica para colocar seus desejos na frente e no centro. A lua estará saindo de sua aventureira décima casa de culturas estrangeiras e ampliando horizontes, então será impossível se esconder em um dia como este. Os solteiros terão mais sorte do que o normal em encontrar um companheiro de quarto, enquanto os casais podem contar com um encontro muito prazeroso com seu parceiro. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiacatraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!